Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver as questões do sétimo simulado da ESA para vocês, tá gente? Então vamos comigo, bastante atenção nos conceitos, tá? Então, o que nós temos é o seguinte, né? A primeira questão diz o seguinte, numa classe de 30 alunos, certo? 16 gostam de matemática e 20 gostam de história. O número de alunos desta classe que gostam de matemática e história é... Gente, nós podemos aqui representar essa situação num diagrama, né? Onde fica mais fácil a visualização da solução. Então você imagina o seguinte, a turma, né? Essa classe, ela tem um total de 30 alunos, já foi informado na questão. Informação importante. O que mais a questão diz? Diz que 16 gostam de matemática, então esse conjunto M dos alunos que gostam de matemática é composto por 16 alunos. A questão também diz que 20 alunos gostam de matemática, portanto o conjunto H dos alunos que gostam de história tem 20. Aí pede o seguinte, o número de alunos desta classe que gostam de matemática e de história. Gente, o detalhe dessa questão que a gente olha é o seguinte, o total de alunos é 30. Se a gente somar o número de alunos que está no conjunto A e no conjunto da matemática e no conjunto da história, vejam bem, o que nós vamos fazer inicialmente é isso. No momento que a gente soma aqui a quantidade de alunos que está no conjunto da matemática e no conjunto dos alunos que gostam de história, esse total está dando 36, ou seja, está passando do número de alunos. O que está acontecendo? Quanto é que está passando do total de alunos? Se a gente pegar 36 menos o total que é 30, está dando 6, ou seja, tem 6 alunos passando. Qual é o significado desses 6 alunos que estão passando? A única lógica que nós tiramos é o quê? Esses 6 alunos que estão passando do total são os alunos que foram contados duas vezes. Então, para esses alunos serem contados duas vezes, significa que eles gostam de matemática e gostam também de história. Beleza? Portanto, a quantidade de alunos que gostam de matemática e história seria 6. O outro detalhe que a gente tem que olhar é o seguinte, pode ser, não foi dito na questão, mas que postua alunos que não gostam de nenhuma dessas disciplinas, nenhuma das disciplinas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, vamos supor que tenha um aluno que não gosta de nenhuma das disciplinas. O que vai acontecer? Dessa vez, eu teria que somar o 16, mais os 20, mais esse 1 aluno, o que daria 37. E no raciocínio lógico, o que acontece? Teríamos 7 alunos passando do total, porque o total é 30. 37 menos 7, ou menos 30, né? 37 menos 30, certo? Daria 7. Então, nesse caso aqui, a interseção seria 7. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Vamos aqui para as opções. A letra A diz que são 16. Não, nós já vimos que é 6, né? A letra B diz que são 10. A letra C diz que é no mínimo 6. Perfeito a letra C. Por que é no mínimo 6, gente? Porque quanto mais aumentar esse conjunto dos alunos que não gostam de nenhuma das disciplinas, maior também vai ficar a nossa interseção, né? Você viu que quando eu aumentei 1, eu coloquei 1 aluno que não gosta de nenhuma, a quantidade de 6 foi para 7. Então, esse valor está aumentando, né? Portanto, a alternativa correta para essa questão é realmente a letra C. Beleza, gente? É no mínimo 6 alunos, né? Levado em consideração que podem existir alunos que não gostem de nenhuma dessas disciplinas. Então, esse valor seria um valor mínimo. Ok? E vamos aqui para a nossa segunda questão. Questão número 52. Suponha que 5 números estejam em progressão aritmética, sendo o menor deles igual a 4 e o maior igual a 16. Nesse caso, a soma desses números é igual a... Então, a questão diz que 5 números estão em progressão aritmética. O menor é 4. Então, são 5 números. Vai ter mais 3 aqui no meio. O maior deles seria 16. A questão quer saber a soma desses números. Como isso aqui é uma progressão aritmética, nós temos que... A fórmula do termo geral de uma PA diz que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o nosso objetivo é determinar o valor dessa razão, que é o valor que está aumentando, né? Para a gente poder construir essa sequência. Veja só. O AN vale 16. Já estou substituindo. O A1 vale 4. N é o número de termos. São 5, né? São 5 termos. Menos 1 vezes a razão que nós queremos descobrir. Lembra que na progressão aritmética a razão é o valor que está sendo aumentado. Então, vamos isolar o R. Vai ficar 16 menos 4 igual a 4 vezes R. 16 menos 4 dá 12. Aí, esse 4 vezes R, o 4 vai passar dividindo. 12 dividido para 4 é igual a R. Portanto, nós temos aqui que 3 é o valor de R. Razão igual a 3. Para que serve essa razão, gente? Essa razão nós vamos somando aqui. O segundo número será 4 mais 3, que é 7. O terceiro número será 7 mais 3, que é 10. Depois, 10 mais 3, que é 13. E veja que está batendo certinho no final. 13 mais 3 mais 3, que é 16. E agora, para finalizar, o que a questão quer saber? A soma desses números. Então, nós vamos somar. 4 com mais 7. Né, gente? Com mais 10. Com mais 13. Com mais 16. Vamos somar todos os números aqui. 4 e 7 dá 11. 4 e 7 dá 11. 11 com 3 dá 14. 14 com 6 dá 20. Vai subir, vai ficar 2. E aí está dando o que? Total igual a 50. Então, a alternativa correta para essa nossa segunda questão seria o que, gente? A letra E. Beleza? Só confirmando. Está aí. Realmente, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Vamos agora para mais uma questão, né? Terceira questão. Questão de número 53. E terceira questão de matemática nessa aula. Ó, considere o triângulo de lados 3, 4 e raiz de 13. Indique a medida do segundo maior ângulo do triângulo. Gente, como é que funciona? Você tem um triângulo aqui qualquer. Vamos dar uma analisada, né? Vou desenhar aqui um triângulo qualquer. O maior lado seria 4, né? O menor lado seria 3 e raiz de 13. Nós sabemos que está entre 3 e 4. Então, seria o lado do meio. O lado que está na... Então, nós temos a seguinte situação. O 3 é menor que 4 ou menor que raiz de 13, né? 3 é menor que raiz de 13. E raiz de 13 é menor do que 4. Pronto. Num triângulo, como é que funciona, tá, gente? Oposto ao maior ângulo está o maior lado. Oposto ao menor ângulo está o menor lado. Então, é uma coisa proporcional. Então, por exemplo, esse ângulo que eu estou marcando aqui, ó, ele está oposto ao maior lado. Então, ele é o maior ângulo. Esse outro ângulo aqui, ele está oposto ao menor lado. Portanto, ele é o menor ângulo. O ângulo que nós queremos é esse ângulo que eu vou marcar de azul, ó. Porque ele está oposto ao ângulo do meio, né? É o segundo maior. Ele está oposto ao lado do meio. Ele está oposto ao segundo maior lado. Então, ele vai ser o segundo maior ângulo. Então, vamos representar aqui, ó. Vou chamar de A, B e C. E o que nós queremos é achar a medida desse ângulo A, ok? Pra isso, nós vamos usar a lei dos cossenos. O que que diz a lei dos cossenos, ó? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes B, vezes C, vezes o cosseno do ângulo A, que é o ângulo, segundo o maior ângulo que eu estou querendo descobrir. Substituindo, ó. Como é que vai funcionar agora a questão da substituição, né? O que está oposto ao ângulo A é o lado A. O que está oposto ao ângulo B é o lado B. E o que está oposto ao ângulo C vai ser o lado C. Beleza? Então, é assim. Você tem que dar nome aos lados de acordo com o ângulo que ele está oposto, certo? Substituindo agora, nós teremos aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado, certo? Igual a B ao quadrado, B vale 4, ó. Mais C ao quadrado, C vale 3, menos duas vezes BC, então duas vezes 4, vezes 3, vezes o cosseno do ângulo A, né? Que nós queremos descobrir. Continuando agora, ó. Vamos primeiro para as potências. Corta a raiz, fica só o número 3, aqui antes da igualdade. Aí 4 ao quadrado vai dar 16, 3 ao quadrado vai dar 9. E multiplicando, ó, nós teríamos aqui 24, né? 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Ficaria 24 o cosseno do ângulo A. Como a ideia é descobrir o ângulo A, nós teríamos que isolar o cosseno do ângulo A. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Veja que fica bem prático se eu pegar aquele 24 vezes o cosseno de A, trazer para o lado esquerdo. Porque aí o 24 fica positivo. E fica melhor para a gente isolar, ó. Do lado direito nós teremos 16 com 9, que dá 25, menos o 13, que está do lado esquerdo, vai para o lado direito, vai com sinal oposto. Então, nós teríamos agora, ó, 24 vezes o cosseno de A, é igual a 12, né, gente? 25 menos 13, dá 12. E agora, isolando, ó, cosseno de A é igual a 12, dividido para 24. E 4, cosseno de A é igual a 12, dividido para 24. Vamos lá. Vou botar aqui o 24. Simplificando, veja que eu posso simplificar esse negócio, ó. Dividindo logo por 12, né, que aí simplifica mais rápido. Esse cosseno do ângulo A vai dar 1 sobre 2. Ou seja, eu estou atrás de um ângulo cujo cosseno, ó, estou atrás de um ângulo A, cujo cosseno é 1 sobre 2. Qual é o ângulo que o cosseno é 1 sobre 2? A gente vai lá para a nossa tabelinha dos ângulos notáveis, né? O ângulo que o cosseno é 1 sobre 2 é o ângulo de 60 graus, tá, gente? Agora é na tabela, né? Vocês lembram como é que faz a tabelinha, o macetezinho lá? Então, você vai perceber que o ângulo cujo cosseno é 1 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. Portanto, ó, a alternativa correta para essa questão seria a letra A. Então, confirmada aí, finalizada também a nossa terceira questão da aula de hoje, ok? A questão 54 diz o seguinte, ó. Considere a unidade imaginária dos números complexos. O valor da expressão i mais 1 elevado a 8 é... Então, ele quer saber o valor dessa expressão aqui, ó. i mais 1 elevado a 8. Gente, pensa o seguinte. Vamos trabalhar um pouquinho aqui as potências dos números completos. Se eu pegar o i mais 1 elevado ao quadrado, propriedade das potências, ó. E depois elevar a 4. Isso é a mesma coisa de i mais 1 elevado a 8, né? Então, essa é a estratégia que nós vamos usar. O que nós vamos fazer inicialmente? Vamos calcular quanto é o i mais 1 ao quadrado. Se eu quero calcular o i mais 1 ao quadrado, eu tenho duas opções. Ou eu pego ele e multiplico por ele mesmo. Ou, simplesmente, a gente pode usar a fórmula de produtos notáveis, né? Por exemplo, a forma que encaixaria é que a mais b ao quadrado, né? O quadrado da soma, que é igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Poderíamos usar essa fórmula aqui. Eu vou usar ela nessa questão. Então, ficaria, ó, quadrado do primeiro, i ao quadrado. Seria mais aqui, né, gente? Porque a nossa situação é mais. Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Usando a fórmula do quadrado da soma. Nós sabemos que aqui nos números complexos, o i, a unidade imaginária ao quadrado, ela vale menos 1, né, gente? Isso é uma definição por definição. Isso está na definição dos números complexos. Portanto, esse i ao quadrado eu posso trocar por menos 1. E assim ficaria menos 1 mais 2i mais 1. Perceba agora que eu posso cortar menos 1 com mais 1 e aí o resultado vai ficar só o 2i, certo? i mais 1 ao quadrado é igual a 2i. Agora voltamos, né? Vamos voltar para a nossa expressão inicial, ó. Se o i mais 1 ao quadrado vale 2i, olha como fica a minha expressão. 2i elevado a 4. Agora eu tenho que pegar 2i elevado a 4, que vai ser a mesma coisa que o 1 mais i elevado a 8. Para mim pegar 2i elevado a 4, você vai ter 2 elevado a 4, que é 16, vezes o i elevado a 4. Nós sabemos que o i elevado a 4, ele vale 1. Não é isso, gente? Porque as potências de i, quais são? Quais são? Vamos lembrar, o i elevado a 0 vale 1. O i elevado a 1 é igual a i. O i elevado a 2 é menos 1. E o i elevado a 3 é menos i. A partir daí, por exemplo, o i elevado a 4, ele vai voltar para o primeiro, que é o i elevado a 0. Em regra, o que a gente faz? Como são 4 hipóteses, a gente pega essa potência, quando ela for acima de 3, divide por 4, que vai dar 1. i, uma vez 4 é 4, menos 4 é 0. E a gente fica com o resto. Portanto, o i elevado a 4 é a mesma coisa que o i elevado a 0, porque 0 é o resto da divisão de 4 por 4. E nós sabemos que o i elevado a 0 vale 1. Portanto, isso aqui vai dar 16 vezes 1, que é igual a 16. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra C. Né, gente? Até que, enfim, bateu aqui a nossa primeira. Vamos agora para mais uma questão. Com as letras da palavra COPEL, a soma do número de anagramas distintos que se começam com C, com o número de anagramas distintos que se começam com C e terminam com L é igual a... Pronto, eu quero a quantidade de anagramas que começam com C e depois eu vou somar com a quantidade de anagramas que começam com C e terminam com L. Vamos para a primeira hipótese, tá, gente? Eu vou chamar aqui de hipótese A, seria a situação da quantidade de anagramas que começa com C, com a letra C. Olha, veja bem como funciona. Você pega aqui a palavra COPEL, beleza? Está aqui a palavra COPEL. Se vai começar com C, pensem comigo, raciocínio lógico. O C vai ficar fixo, ele é um elemento que está fixo. Esse elemento, essa letra C, ela vai ficar fixo, porque eu vou fazer sempre... Eu quero saber o nome de palavras que começam com C, então C é fixo. Eu posso trocar as outras letras de lugar. A letra C tem que ficar ali no início. Nesse caso, a gente entende que apenas essas quatro letras vão estar trocando de lugar. Para saber a quantidade de possibilidade de uma situação dessa, a gente trabalha com a fórmula de permutação, que diz que P de N é igual a N fatorial. Onde o N fatorial é você multiplicar o N na ordem decrescente até chegar no valor 1. Beleza, gente? Como nós estamos vendo aqui que o N vai valer 4, então nós vamos calcular o P de 4, que é 4 fatorial, porque nós só temos quatro letras trocando de posição. Nesse caso, o P de 4 vai ficar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Portanto, isso aqui está dando 24 possibilidades. Beleza? Está dando 24 possibilidades. Ou seja, eu tenho 24 palavras que começam com C. Foi a minha primeira hipótese. A segunda hipótese que aparece na questão são palavras que começam com C e terminam com L. Veja bem, eu vou pegar de novo. Eu estou com a palavra copel. E aí o que acontece? A palavra tem que começar com C e terminar com L. Então, eu estou colocando um quadradinho aqui no C e no L para indicar que eles são fixos. Tá, gente? C é fixo. E o L também vai ser fixo, porque ele tem que estar no final. Tem que começar com C e terminar com L. Nesse caso, gente, o que acontece? Nós temos que somente essas três letras do meio vão poder se trocar de posição para formar uma nova palavra. Então, nesse caso, o N vai ficar 3, né? E aí, de novo, aplicando a permutação, P de N, que é N fatorial. E aí vamos ter 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, que vai dar 6 possibilidades. Então, eu posso formar 6 palavras. Como a questão pede para determinar, né? Veja bem, a soma dessas quantidades. Então, agora eu vou finalizar fazendo a soma. Então, o resultado final vai ser 24 mais 6. Portanto, são 30 possibilidades. E aí, ó, nessa questão alternativa correta vai ficar a letra C. Beleza, gente? Então, questão 55, alternativa correta, letra C. E vamos agora dar continuidade para mais uma questão. Questão 56. As sacolas plásticas, surgem florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia, peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se prepararam para acabar com as sacolas plásticas até em 2016. Beleza? Começou em 2007 para acabar em 2016. Observe o gráfico a seguir. Em que se considera a origem como ano de 2007, certo? De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Ó, então, esse ano, que é o ano zero, que seria a origem, seria 2007. Considerações do problema. Depois, ó, se você pegar 7 mais 9, dá 16. Então, onde aparece o 9, seria 2016. Só para a compreensão aqui dos significados ali dos eixos. E aí, o que acontece? Nós temos aqui, no gráfico, uma reta decrescente, ó. Que está saindo do ponto 18, o ponto 18 está em cima do eixo y e o ponto 9 está em cima do eixo x. Então, nós temos dois pontos aí, né? Para poder determinar essa função. Como a função é uma reta, nós temos claramente que essa função vai ser uma função afim, né? Ou uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b. E aí, nós vamos usar as informações do gráfico para determinar a fórmula dessa função. Primeiramente, temos que fazer isso. Esse ponto 18, em cima do eixo y, ele nos dá duas informações. Uma é que o y é 18 e outra é que o x é 0, né? Porque o ponto está em cima do eixo y, significa que o x é 0. Se a gente substituir, ó, o 18 no lugar do y e o 0 no lugar do x, nós vamos ter o valor de b. Porque, perceba que quando eu faço o a vezes 0, isso aqui vai zerar. Então, eu tenho que 18 é igual a b. Isso é uma informação que talvez nem precisasse fazer conta, né, gente? Porque nós sabemos que na função do primeiro grau, na reta, esse ponto onde ela corta o eixo y, ele vai ser sempre o valor de b, né? Da função do tipo ax mais b. Ele vai dar sempre o valor de b. Que foi o que aconteceu aqui na prática. Agora, nós vamos pegar o outro ponto. Que informações nós temos aqui no outro ponto, ó? Que o x nesse ponto, ele é 9. Só que como o ponto está em cima do eixo das abcissas, nós vamos entender que o y é 0. Então, novamente, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a fórmula da função. Ela é do tipo ax mais b. E vamos substituir o y por 0 e o x por 9. Então, vai ficar a vezes 9 mais o b. Nós já sabemos que o b é 18. Pronto, já posso usar. Agora, a questão agora é isolar, né? 9 a vezes 9 dá 9a. Eu vou trazer para o primeiro membro. Vai ficar negativo. Fica menos 9a igual a 18. Como eu quero o valor de a, eu vou passar dividindo. Vai ficar a igual a 18 dividido por menos 9. Portanto, a vai ser igual a menos 2. Descobrimos aqui o valor de a. Gente, se o b é 18 e o a é menos 2, qual é a nossa função do tipo ax mais b? Vai ficar menos 2x mais 18. Essa é a função do primeiro grau, né? A função afim que está representada no grau. A questão pede para dizer a quantidade de sacolas plásticas que serão consumidas em 2011. Perceba o seguinte. Se 2007 é o valor 0, aqui em 2011 seria o valor onde x é 4, né? Quando eu digo 2011, se você subtrair 2007, você vai ter que x é igual a 4. Beleza? Então, nós temos que x é 4, representa o ano de 2011. E aí, é só pegar esse x igual a 4 e substituir na função. Vai ficar menos 2 vezes o valor de x, que é 4, mais 18. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, vai ficar menos 8 mais 18, que vai dar 10. Portanto, o valor de y é 10. Nesse caso, nós entendemos que serão 10 milhões consumidos em 2011. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Ok, gente? Então, concluído aqui mais uma questão. E vamos aqui dar continuidade para a nossa resolução. A questão 57 diz o seguinte. O determinante, está aqui uma matriz, o determinante é uma matriz quadrada. Ele é positivo sempre que? Então, eu quero saber para que valores de x esse determinante vai ser sempre positivo. gente, vamos trabalhar aqui com o determinante, né? O que acontece? Nós temos aqui o determinante, a matriz é 1, 0 e menos 1. 0, x e 0 e x, 0 e menos 1. Pronto. Usando a regra de Sari, esse determinante tem que ser sempre positivo. Então, ele tem que ser sempre maior que 0. É isso que eu quero que aconteça pelo enunciado. E usando a regra de Sari, nós vamos agora montar a expressão do determinante. Como é que vai funcionar aqui a nossa regrinha? A gente pega esses dois elementos de baixo, o x e o menos 1 e sobe. Os dois elementos do cantinho de baixo. E os dois elementos do cantinho de cima, 1 e menos 1 e baixo. Fazendo isso, nós vamos ter as diagonais principais aqui, que são 3. Está vendo? E depois teremos as diagonais secundárias. O que nós temos que fazer agora? Multiplicar as diagonais, os elementos das diagonais. Então, eu terei x vezes 0, vezes 0, dá 0. Um detalhe é que quando tem um 0 na diagonal, você não precisa nem fazer a multiplicação. Porque vai dar 0, que é para você não cometer. Então, a primeira diagonal não precisa fazer, porque tem um 0. A segunda diagonal, sim. Vou pegar 1 vezes x, dá 1x. 1x vezes menos 1, dá menos x. Então, está aqui o elemento. A terceira diagonal aqui, principal, também tem 0. Então, não precisa fazer. Agora, eu vou marcar aqui para vocês as diagonais secundárias. Lembrando que nas diagonais secundárias, além da multiplicação, a gente tem que inverter o sinal. A primeira diagonal principal, secundária, não precisa fazer. 0, 0 e menos 1. Se tiver 0, não faz a multiplicação, porque dá 0. A segunda diagonal, x vezes x, vezes menos 1, vai dar menos x ao quadrado. Como ela é secundária, tem que inverter o sinal. Então, fica mais x ao quadrado. A terceira diagonal tem 0, também não precisa fazer. Veja como ficou a nossa expressão. Menos x mais x ao quadrado é maior que 0. Essa expressão que nós encontramos é uma inequação. E a forma ideal para ela é ficar assim. x ao quadrado menos x maior que 0. Então, nós temos que resolver agora a inequação. Para resolver uma inequação, gente, o que nós temos que fazer? Para resolver a inequação, primeiro nós temos que achar as raízes dela. Então, eu vou pegar aqui, x ao quadrado menos x, vou igualar a 0 para me achar as raízes. Quando é igual a 0, eu tenho uma equação de segundo grau. E essa equação é bem básica, porque ela é incompleta. A gente pode descobrir as raízes fatorando o fator comum, que é x. Se eu pegar o x ao quadrado, divide por x, dá x. E o menos x, divide por x, daria menos 1. Ficou assim a nossa expressão decomposta. E aí, quais seriam as raízes? Eu vou pegar o x que está fora, igual a 0. Não é isso, gente? Se um produto é 0, é porque um deles é 0. Se eu pegar o x que está fora, igual a 0, eu tenho uma das raízes. Agora, eu pego a expressão que está dentro do parênteses, igual a 0. E aí, eu vou obter a outra raiz, que é o número 1. Então, nós temos as raízes 0 e 1 para essa equação do segundo grau. Mas a nossa questão é a inequação. Então, vamos lá. Mas vamos ver agora a solução gráfica para isso. 0 e 1 são as raízes. Eu vou marcar pontos em cima do 0 e em cima do 1. Perceba que o a da expressão aqui, x² menos x, o a está aqui do lado do x, ele vale 1. Ele é positivo. Significa que essa função, x² menos x, ela é uma parábola com abertura para cima. Porque o a está positivo. Isso é uma parábola desse jeito aqui. A função que gera essa inequação. Então, resolver a inequação é fazer o estudo sinal dessa função. Perceba que a gente está vendo o seguinte. Entre 0 e 1, o gráfico está abaixo do eixo y. Então, ele seria negativo entre 0 e 1. Após o 1 é positivo e antes do 0 também é positivo. Agora, nós queremos saber o quê? A parte que é negativa ou a parte que é positiva? Vamos aqui para a nossa inequação. O símbolo que está sendo usado na inequação é o símbolo de maior. Está vendo? Esse sinal com essa abertura, ele significa maior. Maior que 0. Uma coisa, quando algo é maior que 0, ele é positivo. Então, nós queremos a parte positiva. Que seria aqui. A direita do 1 ou a esquerda do 0. Então, a parte positiva seria x menor que 0 ou x maior que 1. Seria a solução da inequação. Olhando aqui para nossas hipóteses, nós temos a letra B que diz x maior que 1. A letra A de x maior que 0 não pode ser verdade. A letra C de x menor que 1 também não é verdade. x menor que 3, x maior que menos 3. Portanto, aqui nós temos que a alternativa correta vai ficar a letra B que diz x maior que 1. Que é uma das nossas hipóteses. E é a hipótese que aparece aqui no nosso gabarito. Beleza? Então, realmente, tudo certinho. Questão 57, letra B. E vamos para a questão 58. O que diz a questão 58? O valor de B para o qual o polinômio, seja o polinômio, qual é esse polinômio? P de x igual a 15x elevado a 16 mais B vezes x elevado a 15 mais 1. Esse é o nosso polinômio. A questão quer que esse polinômio seja divisível por x menos 1. Tem que ser divisível por esse polinômio aqui. Seria o nosso d de x. x menos 1. Quando ela é divisível, o que significa ser divisível? Significa que se a gente fizer a divisão desse polinômio por esse binômio, essa divisão vai ser exata. Ou seja, o resto dessa divisão vai ser zero. Então, a palavra divisível, na prática, para nós aqui, é percebida porque quando o resto, numa situação onde é divisível, o resto é igual a zero. Nós temos um teorema que diz o seguinte. O resto da divisão desse polinômio P de x por um binômio da forma x menos a, você pega um polinômio P de x, digamos que ele seja divisível por um binômio da forma x menos a. Se ele é divisível, o resto é zero. Mas o resto da divisão de um polinômio por um binômio da forma x menos a, é dado por P de a. Então, isso aqui seria uma das possibilidades para a gente resolver essa questão e talvez a possibilidade mais fácil. Ou seja, o resto, se eu quero o resto da divisão de um polinômio por um binômio, basta eu isolar esse binômio, tem x menos a igual a zero, vai ficar x igual a a. Pegar esse a e substituir, achar o valor numérico dele. O valor numérico desse a indica o resto da divisão. No nosso caso, esse resto tem que ser zero. Então, perceba bem a estratégia. Eu vou pegar x menos 1 e vou igualar a zero. Portanto, eu vou obter x igual a 1. Está vendo? Esse 1 seria o meu a. O lado do teorema. E agora, eu vou calcular o P de 1. O que seria o P de 1? Pegar o número 1 e substituir no lugar de x. Vai ficar 15 vezes 1 elevado a 16, mais b, vezes 1 elevado a 15, mais 1. Certo? Está aqui. Fazendo os cálculos, 1 elevado a 16 vai dar 1, né, gente? A potência de 1 dá sempre 1. Vai ficar 15 vezes 1. Mais b, vezes 1 elevado a 15, também vai dar 1. Então, está aqui. Repete esse 1 que está sobrando. Agora, nós teremos 15 vezes 1, que dá 15, mais b, vezes 1, que dá b, mais o 1 que estava sobrando. Somando 15 mais 1, nós temos 16 mais b. Esse 16 mais b é a expressão que representa o resto da divisão. Como a questão diz que o polinômio é divisível por esse binômio da forma x menos a, que seria o x menos 1, então esse resto tem que ser zero. Então, por critério de divisibilidade, eu posso pegar o 16 mais o b e igualar a zero. igualando a zero, eu vou ter que o b é igual a menos 16, né, que ele está positivo, ele passa para o outro lado, negativo. Portanto, a questão pedia para determinar o valor de b, nós estamos vendo aqui que o b vai ser igual a menos 16, portanto, alternativa correta para essa questão, né, letra A aqui. Nesse momento o gabarito está certinho, tá, gente? Questão resolvida. Sendo que a forma de fazer, não, você poderia usar o dispositivo prático, veja que daria muito trabalho usar o dispositivo prático, porque as potências estão começando em 16, apesar que está faltando várias, mas para você usar o dispositivo prático, essas potências que estão faltando, 14, x elevado a 14, x elevado a 13, x elevado a 12, a gente tem que colocar os coeficientes, tudo zero. Então daria uma conta muito extensa para fazer dessa forma. Beleza? Por isso que eu fiz, usando a ideia do valor numérico para o resto. E vamos para a próxima questão, que é a questão 59. O conjunto solução da inequação, nós temos aqui uma inequação, módulo de 2x menos 4, é uma inequação modular, menor ou igual a 6, é um intervalo do tipo nk, né, um intervalo fechado em n, fechado em k, que vai de n até k. A questão quer saber a diferença entre k e n. Precisamos achar esse intervalo, né, que é a solução dessa inequação, e aí vamos saber que o extremo, o extremo inferior desse intervalo, é o k e o extremo superior, né, aliás, o extremo inferior é o n, e o extremo superior é o k. Como é que faz para resolver uma inequação como essa, gente? Na hora que a gente tira o módulo do 2x menos 4, nós vamos criar duas hipóteses ao mesmo tempo. Uma é manter o 6 do lado direito, e a outra é do lado esquerdo colocar o menos 6, né, porque nós sabemos que o módulo, ele vai admitir sempre a hipótese desse 6 ser positivo ou negativo. Então, está aqui, ó, a primeira coisa que temos que fazer é o seguinte, né, se o módulo, imagina a ideia, o conceito é esse, se o módulo de A é menor que um certo k, é porque esse A, ele vai estar entre k e menos k. Não é isso, gente? Isso é lógico, né? Se o módulo de um número é menor que 2, então esse número tem que estar entre menos 2 e 2. E é isso que nós estamos fazendo. Agora nós vamos resolver as duas inequações simultâneas. A ideia é isolar o x no meio. Como é que se faz duas inequações assim, simultâneas? Eu vou baixar só o 2x, porque eu quero passar o 4. Esse 4 negativo eu quero passar ele para o outro lado da desigualdade, só que ele vai ter que passar para os dois lados ao mesmo tempo. Ele vai passar para o lado direito, vai ficar 6 mais 4, invertendo o sinal, e quando ele passar para o lado esquerdo, vai ficar menos 6 mais 4. Está vendo que é como se ele estivesse duplicado. Mas não é isso, é que eu estou resolvendo duas inequações ao mesmo tempo. E estou isolando o x no meio. Fazendo isso, vamos ver como é que vai ficar agora a nossa inequação. Fazendo as continhas. No meio está o 2x, a direita vai ficar 10, a esquerda vai ficar menos 2. Pronto, tranquilo? Mas a ideia é isolar o x no meio. O que eu faço para isolar o x no meio? Vamos pegar toda a inequação e vamos dividir ela por 2. Veja que vai dar certo, vai ficar o x no meio. Vai ficar menos 1. 2x dividido por 2 fica só o x. e 10 dividido por 2 fica 5. Portanto, o meu x, a solução dessa inequação, ela pertence ao intervalo que vai de menos 1 até 5. Seria esse o intervalo. Menos 1 até 5. Nesse caso, pela definição lá denunciada, o n está valendo menos 1 e o k está valendo 5. A questão que é a diferença entre k e n. Então, eu tenho que pegar k menos n. Como o k vale 5, menos o n, o n vale menos 1. Menos com menos é mais. Isso aqui vai dar 5 mais 1. Portanto, essa diferença é igual a 6. A diferença do k menos n entre k e n é 6. E aí, no caso, a alternativa correta para a questão 59 é a letra D. Ok? Finalizado aqui mais uma questão. Vamos agora para a questão... 60. Considere um triângulo equilátero de lado L, como mostra a figura. A seguir. Unindo-se os pontos médios dos seus lados, obtemos 4 novos triângulos. O perímetro de qualquer um desses triângulos é igual a... Gente, vamos aqui para a imagem. Veja bem. Se o triângulo tem lado L e esses triângulos que foram formados pelo ponto médio desses lados, então esse triângulo foi dividido em partes iguais, significa que esse lado aqui vai ser L sobre 2, esse outro lado aqui é L sobre 2. E nesse caso aqui nós teremos triângulos equiláteros, tá, gente? Então, cada lado desse vai ser L sobre 2. Não importa que o triângulo... Os triângulos que nós temos, os lados dele são L sobre 2. A questão pede para dar o perímetro de qualquer um desses triângulos. O que é perímetro? Perímetro nada mais é do que, gente, a soma dos lados. O perímetro de uma figura é você pegar os lados e somar. No caso, se eu pegar um triângulo menorzinho daquele, que é o que a questão está pedindo, ele vai ter um lado aqui L sobre 2, o outro também é L sobre 2, o outro também é L sobre 2. No caso de um triângulo equilátero, basta pegar esses... Como ele tem três lados iguais, é só pegar esses lados e multiplicar por 3, seria 3 vezes o valor dos lados, que é L sobre 2, que é a mesma coisa de somar o L sobre 2, mais o L sobre 2, mais o L sobre 2. E aí, fazendo essa multiplicação, nós teremos que isso aqui dá 3L sobre 2, seria o perímetro de qualquer um desses triângulos. Portanto, tranquilamente, a questãozinha fácil, a alternativa correta é a letra E. Beleza, gente? Tranquilo? Então, concluída aí a questão 60. Agora vamos para a questão 61. Uma das raízes do polinômio, a questão que envolve agora polinômio, nós temos um polinômio do terceiro grau, uma das raízes do polinômio, x³, mais 2x², menos 7x, menos 2, uma das raízes é o número 2. Beleza? O produto das outras duas raízes é... Gente, vamos usar o quê aqui? O dispositivo prático, a melhor maneira de resolver esse tipo de questão envolvendo polinômio. Se uma das raízes é o número 2, eu posso colocar o 2 aqui nessa parte separadinho. E os coeficientes, só lembrando que o primeiro coeficiente é 1, eu vou jogar nessa parte maior. Não esquece de colocar os sinais negativos. Detalhe é, por exemplo, se esse número realmente é raiz, como está falando, se as suas contas estão certinhas, embaixo do último coeficiente tem que aparecer esse zero que eu coloquei. Se não, ou a sua conta está errada, o número não é raiz. Como é que funciona o dispositivo prático? Vamos lá aplicar esse dispositivo. A gente baixa o primeiro coeficiente, e aí a gente vai multiplicar esses números por esse número que está separado, que é a raiz que foi dada, e jogar o resultado em cima do próximo. Aqui é vezes. Uma vez 2 é 2, jogo 2 em cima do próximo, e aí 2 mais 2, 4. Tranquilo, gente? E continua nesse processo. 4 vezes 2 é 8, jogo 8 em cima do próximo, 8 menos 7, 1. Uma vez 2 é 2, jogo 2 em cima do próximo, 2 menos 2, 0, ok. Tudo bacaninha, né, gente? Significa que realmente esse número é raiz. Mas a questão já tinha dito que ela era raiz, né? Então por que eu fiz isso? Porque esses coeficientes que aparecem no meio, é o resultado da divisão, seria da nossa equação do segundo grau, seria a equação do segundo grau que vai me dar as outras raízes. Só que o que a questão quer saber é qual é o produto das outras duas raízes. E nós vimos o quê? Numa equação do segundo grau, o produto de duas raízes é dado por C sobre A. Nesse caso, nós temos que o C vale 1, que A também vale 1, portanto esse produto das outras duas raízes vai dar 1. Nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Beleza, gente? Então de forma bem prática que resolvemos essa questão, né? Usando os procedimentos bem práticos. Dispositivo prático e as fórmulas práticas lá das relações de girar. E vamos agora continuar, vamos para a nossa próxima questão, questão número 62. Dentre um grupo formado por dois homens e quatro mulheres, três pessoas são escolhidas ao acaso. A probabilidade de que sejam escolhidos um homem e duas mulheres é de... Gente, nós temos um grupo formado por dois homens, vou botar H e a quantidade de homens, e quatro mulheres, né? Não é isso? Então M é igual a quatro. Ele vai escolher três pessoas ao acaso e ele quer a probabilidade, né? De que aconteça que essas pessoas escolhidas sejam um homem e duas mulheres. Gente, tem outras formas de resolver. A gente poderia usar algumas formas específicas, né? Eventos dependentes, multiplicação de probabilidades, mas aqui eu escolhi um procedimento que eu acho legal e gostaria de trabalhar com vocês. Nós vamos usar a fórmula mesmo da probabilidade. Probabilidade de um evento, a fórmula principal, né? É o número de elementos de um evento sobre o número de elementos do espaço amostral, né? Que seria o total. Para a gente utilizar essa fórmula, a gente precisa de uma ajudinha da análise combinatória. Por exemplo, se eu quero saber o N, o número de elementos do total, do espaço amostral, nós estamos vendo que essa situação ela gera uma combinação, né? Lá na análise combinatória, como a ordem não é importante, isso aqui vai ser uma combinação onde eu tenho seis pessoas, eu estou somando os homens com as mulheres, porque eu estou considerando aqui o espaço amostral, e aí não vai haver diferença entre homem e mulher. E o grupo vai ser formado apenas por três, ó. Então, o N de S é uma combinação 6-3. usando a fórmula de combinação, só para lembrar, qual é a fórmula da combinação? Vamos colocar ela aqui no cantinho, ó. CNP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Essa fórmula está certinha, gente. Tem algumas fórmulas um pouquinho diferentes, mas que fazem o mesmo efeito, tá? Mas vamos trabalhar com ela nesse formato que está aí. Nesse caso, aqui, ó, da nossa expressão, nós temos que o N vai valer 6 e o P vai valer 3. Então, vai ficar assim, ó, 6 fatorial no lugar do N. O N menos P fica 6 menos 3 fatorial. Aí, como eu repete o 3 fatorial, o P fatorial lá na forma, eu estou repetindo o 3. Assim, nós teremos que isso aqui vai dar, ó, 6 fatorial, 6 menos 3 dá 3 e aqui repete o outro 3. Na análise combinatória, eu vou multiplicar aqui no fatorial na ordem decrescente, ó, até chegar no primeiro número desses que está aí embaixo, ó, que no caso é tudo igual, para a gente poder fazer o corte, ó. Desenvolvi o 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Por que eu parei no 3? Porque eu vou poder aplicar o corte, né, que seria a divisão, né, já que essa divisão vai dar 1. O outro 3 fatorial que sobrou, a gente tem que multiplicar até chegar em 1, ó. Nesse caso, como é que vai ficar o nosso resultado? Nós teríamos 6 vezes 5, vezes 4, 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 6, que dá 20. Então, o nosso espaço amostral, que eu já posso colocar ele aqui, ó, ele tem uma quantidade de 20 elementos. Agora nós vamos descobrir a quantidade de elementos do evento, né, vamos pegar esse espacinho aqui para descobrir a quantidade de elementos do evento. Nesse caso, qual é a quantidade de elementos do evento? O que é o nosso evento? Ele quer que seja escolhido um homem, um homem de quanto, gente? Tem 2, então beleza. Então, vou ter que multiplicar por 2 aqui a situação, eu tenho 2 nomes, para escolher só 1. Então, vai ficar 2 vezes aí alguma coisa, né? e 2 mulheres. Agora, como são 2 mulheres, eu vou ter que ter uma combinação aqui para as mulheres. Quantas mulheres nós temos? 4. Para escolher 2. Então, eu vou ter o C42. Então, vai ser o dobro dessa combinação. O C42, jogando novamente na fórmula de combinação, ó. Vai ficar N fatorial, que é 4. O N vai ser 4. O denominador aqui, ó. N menos P, 4 menos 2 fatorial. E repete o 2. E aí, nós teríamos o quê? 2, que multiplica 4 fatorial. No denominador, vai ficar 2 fatorial duas vezes, né, gente? 4 menos 2 dá 2. E repete o outro 2. Nesse caso, nós teríamos 2 vezes. Desenvolvendo o 4 fatorial, fica 4, 3, 2. Chegou no 2, eu paro, porque eu vou poder cortar um 2 aqui no denominador, ó. Vamos cortar o primeiro. E o outro 2 que sobrou é 2 vezes 1, que dá 2. Então, eu posso cortar assim também, ó. Nesse caso, sobrou 4 vezes 3, que é 12. Então, o meu evento tem 12 possibilidades. Esse 12 vem para o N de E. Simplificando esse negócio aqui, ó. Por 3, né? Aliás, dá para simplificar por 4. Nem por 3, é por 4. E aí, nós teríamos, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 4 dá 5. 3 sobre 5 em porcentagem dá quantos porcento, gente? Dá 60%, né? Se você divide 3 por 5 dá 0,6. Multiplicando por 100%, isso dá 60%. Tranquilo? Então, a probabilidade dessa situação ocorrer é 60%. E aí, ó. Alternativa correta, a letra E. Tem uns métodos práticos que vocês podem usar também. Talvez vocês tenham usado esse método. Porém, eu quis usar essa situação para a gente trabalhar um pouquinho também aqui da análise combinatória, né? E é sempre uma opção boa você usar análise combinatória nas questões de probabilidade. E vamos para mais uma questão. A questão diz, qual é a soma dos coeficientes, dos termos, do desenvolvimento de 10x menos 7y elevado a 4. Então, nós temos aqui, né? Um binômio de Newton. E a questão pede a soma dos coeficientes. Gente, macetezinho legal. Porque, pense bem, você poderia... Para você calcular essa soma dos coeficientes, Você teria, por exemplo, na prática, que desenvolver esse binômio, né? Que você sabe que o desenvolvimento do binômio dá um certo trabalho. E depois ver quais são os coeficientes finais lá e os sinais dele e somar. Tem um método que é bem prático, que funciona sempre. Por exemplo, é só você dizer, método prático, que o x é 1 e que o y é 1, que são as incógnitas que aparecem. E substituir. Olha só o que vai acontecer. Vai ficar 10 vezes 1 menos 7 vezes 1. Tudo isso elevado a 4. Isso eu estou procurando a soma dos coeficientes. Então, isso é um método prático. Sempre você vai substituir as variáveis que aparecem por 1. Então, vai ficar 10 vezes 1, que é 10. 7 vezes 1, que é 7. Olha só. Ficou 10 menos 7 elevado a 4. 10 menos 7 vai dar 3. Então, ficou 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 dá 81, né, gente? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Pronto. A soma dos coeficientes é igual a 81. Portanto, a alternativa correta é a letra E para essa questão. Então, esse método prático, gente, aprenda ele. Ele é fácil, né? Sempre você pode substituir o x por 1, as incógnitas por 1 e fazer esse cálculo final aí desse valor numérico do polinômio, do binômio, que você vai estar achando essa soma dos coeficientes que está sendo pedido, tá? A outra forma é você desenvolver o binômio aí. E aí, para aquele desenvolvimento, a gente pode ver isso em uma outra aula, dá mais trabalho, né? Mas chegaria no mesmo resultado. A alternativa correta é a letra E. E vamos agora para a questão 64. As medidas internas de um reservatório no formato de um paralelepípedo são 2,5 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,2 metros de profundidade. Num determinado momento do dia, esse reservatório está apenas com 70% de sua capacidade. A quantidade de litros que falta para encher o reservatório é igual a... Gente, muito básico. Primeiro, vamos achar o volume. Como esse reservatório tem o formato de um paralelepípedo, o volume é A vezes B vezes C. Onde A é comprimento, B é largura, C é altura ou profundidade, que dá no mesmo, né? Substituindo, A vale 2,5, informação da questão, B vale 1,8 e C vale 1,2. Ou seja, para achar o volume, vamos fazer essas multiplicações. Vamos pegar o 2,5 e multiplicar por 1,8. 5 vezes 8 aqui, 40, 2 vezes 8, 16, com 4, 20. Vamos fazendo aqui, que vai dar 5, que vai dar 2, somando a 0, 5 e 4. Como vai ter duas casas decimais, deu 4,5 a primeira multiplicação. Primeira multiplicação deu 4,5. E aí ainda tenho que multiplicar agora por 1,2. 1,2, né, gente? Notando errado aqui, corrigir, vai ficar 1,2. Vamos multiplicar 4,5 por 1,2. Vamos lá fazer a segunda multiplicação. 4,5 vezes 1,2. E aí, 10 vai 1 e 1,9. Vai dar 5, 4, somando tudo. 54, duas casas, deu 5,4, né, gente? O resultado aqui, 5,4 metros cúbicos. Só que a questão está falando que a informação tem que estar em litros, né? Ele pergunta se em determinado momento ele quer saber a quantidade de litros que faltavam para encher o reservatório. Então, ele quer em litros. 1 metro cúbico, gente, para a informação, 1 metro cúbico dá exatamente 1.000 litros, tá? Informação que todos devem saber. E aí eu vou simplesmente pegar o 5,4, já que eu quero em litros, vou multiplicar por 1.000. Aí eu vou ter essa capacidade em litros. Quando a gente multiplica por 1.000, né, virgulando uma casa, acrescenta mais dois zeros, deu quanto? 5.400 litros a sua capacidade total. O reservatório vai estar só com 70%. A questão pede a quantidade de litros que falta para encher. Pronto, se ele está com 70%, está faltando 30% para encher, né, gente? Então, eu vou calcular quanto é os 30% dos 5.000, né? Para calcular 30%, é só você multiplicar por 30 e dividir por 100, não é isso? Dessa forma, fica bem mais prático. Isso é o que está faltando para encher. Eu posso cortar zeros. Está vendo? Ficou 54 vezes 30. Vamos pegar esse 54 e multiplicar por 3. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 5 vezes 3 dá 15, com 1 de 16, então deu 162, falta acrescentar o zero. Está faltando quanto para encher? 1.320, portanto, realmente a alternativa correta para essa questão é a letra A. Beleza, gente? Aqui no final nós temos um gabarito que já estava programado. Qualquer dúvida, estamos aí. A resolução está encerrada, tá? Sobre a história da pátria, ó Caxias Quando a guerra, meu rei já me nas O esplendor do teu prato irradia Como o íris de glória e de paz Salve, duque, glorioso e sagrado Ó Caxias, invito e gentil Salve, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil Ó Caxias, invito e gentil Salve, fruto, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil De vitória em vitória traçaste Essa grande odisseia que vai Nas revoltas que aqui dominou Nas revoltas que aqui dominaram-se Nas jornadas do ator do Paraguai Salve, duque, glorioso e sagrado Ó Caxias, invito e gentil Salve, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil Com o teu prato irradia O seu mar forte e branco O marco de ouro da paz se forjou Que as províncias do Império estreitando A unidade da pátria salvou Salve, duque, glorioso e sagrado Ó Caxias, invito e gentil Salve, fruto, estadista e soldado Salve, herói, militar do Brasil Amém.